Meu nome é Thiago Ferraz, eu sou da Escape Fenix Auto Center, estamos aqui com a equipe da 100% Motor para fazer uma matéria sobre o alto consumo de combustível devido ao alinhamento errado do veículo. Meu nome é Rafael, sou alinhador aqui no centro automotivo Escape Fenix e hoje nós estamos aqui junto com a equipe da 100% Motor para explicar um pouquinho melhor a importância de um alinhamento correto em relação ao consumo de combustível e desgaste regular dos pneus. Então, estamos com esse veículo de teste, com as medidas padrões, que ele está com meio grau positivo de cambagem e o alinhamento meio grau convergente. Pegamos esse veículo e fizemos um alinhamento irregular nele, deixando as cambagens um pouco mais positivas e o alinhamento um pouco mais convergente. Fizemos então o alinhamento irregular e com esse alinhamento irregular tivemos o resultado aí do consumo de combustível, teve um aumento de 15% a 20% no consumo. Voltamos com o carro aqui, fizemos o alinhamento correto, deixamos nas medidas originais padrão e o carro estabilizou o consumo normal. Esse teste foi feito nesse veículo com tração dianteira. Se tivesse sido feito com um veículo de tração traseira, as medidas seriam outras, totalmente diferentes, pelo fato de ser tração traseira. Também nesse teste, com um alinhamento irregular, houve também o desgaste dos pneus. Ressaltando o importante de estar fazendo o alinhamento correto, a cada 10 mil quilômetros, estar fazendo o alinhamento e o rodízio de pneus.